O Brasil inteiro vai cantar, você vai se apaixonar, o seu coração vai bater mais forte, sedução, emoção, beleza e muito forró. Você está preparado? Ok, boa viagem! Agora eu canto As Nossas Raízes, o nosso Nordeste. Peguei o voo das ábrancas e tive que partir, coração em pedaços fingindo pra não desistir. A vontade e coragem, tudo na contramão, Deus sabe como eu deixei o meu pequeno sertão. A saudade me invade, me fazendo lembrar da minha liberdade, de todos que deixei voar, das vaquejadas e fobó. Eu vi o sol clarear, meu cantinho, minha casa, minha rede a balançar. Se a vida nos dá um amor pra viver eternamente, eu tenho uma grande paixão que não sai da minha mente. O teu sorriso é meu sorriso, eu aprendi a mão assim. Foi Deus que trouxe o mundo somente para mim. Eu vi que as flores têm seu perfume, vi os bons atos, os seus costumes. E vi que o sol tem sua claridade e a justiça, a sua verdade. Eu olho no horizonte e posso perceber que o amor que eu sinto por você, o universo é pequeno pra nós dois. Um visto de verdade no ex, de tudo que vem de você. O tempo nos receba outras dimensões pra gente viver. Desse um dia, Deus te lembrar de mim, sem quem mais me esperava, no início ouvimos. Meus sonhos, como é que é? Porque eu sei que eternamente nem te amava. Demais, galera! Dediquei meu mundo, minha vida, mas você brincou. Abriu em meu céu uma ferida e me magoou. E agora você vem dizendo que me ama e que quer voltar. Não dá mais. Aprendi na vida a dominar os impulsos do meu coração. Não vou mais amar e nem me entregar a outra paixão. Para não sofrer o tanto que sofri. Quando perdi você e chorei. Dediquei meu mundo, minha vida, mas você brincou. Abriu em meu céu uma ferida e me magoou. E agora você vem dizendo que me ama. E que quer voltar, não dá mais. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor. Lágrimas de amor. E eu chorei, eu chorei, chorei por você, por você. E eu chorei, eu chorei, chorei por você, por você. Felicidade é estar contigo, contigo. Felicidade é assumir que eu te amo. Tanto tempo faz, eu quase já não lembro mais. Que eu tento te esquecer, mas não consigo. Fiz de tudo, fui, voltei, tentei amar, outros não deu. Você ficou em mim como uma cidade. Felicidade é estar contigo, felicidade é assumir que eu te amo. A tempo que estou tão sozinha, carente, sem você aqui. Olhando vazio em minha vida e bem dentro de mim. Chamar foi um sonho vivido por mim que ninguém viveu. Você foi a melhor de mil coisas que me aconteceu. Eu tenho você como parte de mim e da minha alma. Você veio a mim como um conto de fada. Estar sozinha sem você é viajar na contramão. É mágoar demais, torturar demais o meu coração. É riacho sem água, procurando um caminho. Pássaro ferido, voando perdido, buscando o caminho. Fica comigo, nem que seja essa noite. Te vejo em meus sonhos, agora em teus braços eu quero estar. Fica comigo, nem que seja essa noite. Nesse momento pra sempre minha vida irá ficar. Como sonhei algum dia poder ficar assim. Dançando contigo, coladinho, juntinho de mim. Sentindo teu cheiro gostoso, teu corpo maravilhoso. Querendo ficar pra sempre assim. No embalo dessa canção, fez falar o meu coração. Nunca é demais, fica só com você. Fica comigo, nem que seja essa noite. Te vejo em meus sonhos, agora em teus braços eu quero estar. Fica comigo, nem que seja essa noite. Quando começou nosso caso de amor. Teve muita promessa e o destino cruel nos separou Mas estou aqui, te pedindo pra ficar Quando a gente ama, se perdoe, eu te peço pra me perdoar Sempre te amei, pois sei que você me ama Volta, vem correndo, pois o coração aguado por te chamar Se você quiser, volte por favor Vamos continuar a nossa linda história de amor Me prometa que eu te prometo, que nunca vou te deixar Viveremos juntos, até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo, que nunca vou te deixar Viveremos juntos, até a morte nos separar Eu já perdi tanto tempo, esperando você voltar Você nem se lembra, nem sequer de telefonar Tô carente sozinha, sem ninguém pra me consolar Minha cama vazia, quero alguém pra me esquentar Tô precisando de carinho, de um homem pra me amar Pois sem você na minha vida, eu não vou aguentar Quero matar a minha sede, quero matar Quero matar a minha sede, a minha fome é de matar Não dá mais pra segurar Vanda, tatuagem colada em você Então me dê a mão E vamos seguir juntos, numa só direção Porque a mão e o destino Traz só o caminho Do nosso coração Te amo de uma forma que me surpreende É mais forte que eu, vê se você me entende Eu sei, não consigo nem me controlar Esse ciúme a me atormentar Sinto ciúme de tudo, de todos De quem se aproxima, não posso negar Eu sei, não é certo o amor me ajudar Eu tenho medo de te sufocar Quando está longe eu fico tão louca Cortando as horas pra você voltar Fico acordada, dormi, não consigo Meu pensamento onde você está Perdão, meu amor, sei dos teus sentimentos Sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é paitade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Prova de amor ou é paitade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Pra mim não há mais jeito Minha esperança já morreu Pois o homem que me amava Pertence a outra Pertence a outra, não é só meu Por que será meu Deus Que eu vivo nessa solidão Às vezes me sinto só No meio de uma multidão O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um ri e outro chora Ou os dois vão padecer O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um ri e outro chora Ou os dois vão padecer Pra mim não há mais jeito Minha esperança já morrer Minha esperança já morreu Pois o homem que me amava Pertence a outra, não é só meu Por que será meu Deus Que eu vivo nessa solidão Às vezes me sinto só No meio de uma multidão No meio de uma multidão Quifer mas grau Não há logo Qu parlemental